E olha, policiais do BAEP, o Batalhão de Ações Especiais de Polícia, flagraram ontem um homem transportando cocaína em uma carreta. O veículo com placas de Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul, já tinha sido denunciado e foi abordado na rodovia Washington Luiz, perto de Mirassol. A droga foi encontrada em um fundo falso na segunda caçamba do Bitrem. Ao todo foram apreendidos 230 quilos de pasta base de cocaína e crack. O motorista disse que receberia 15 mil reais para levar a droga do Mato Grosso do Sul até Campinas. Ele foi preso em flagrante.